Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a briga entre membros de torcidas organizadas na Zona Norte do Recife. Tudo aconteceu após o jogo entre o Esporte e Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. A confusão teria começado próximo à sede de uma torcida organizada do Santa Cruz. Pelo menos, um dos integrantes ficou gravemente ferido após ser espancado por torcedores rivais. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração. Após a briga, seis suspeitos foram detidos pela Polícia Militar e levados para o DHPP, no bairro do Cordeiro. Eles foram apontados como os possíveis autores do espancamento do torcedor e detidos por tentativa de homicídio. Os seis suspeitos foram liberados do DHPP por não existirem provas suficientes da participação de todos na briga entre torcidas organizadas. Há necessidade desses indícios, sim, mínimos ali, que indiquem que aquela pessoa tinha alguma participação. Todos os encaminhados pela Polícia Militar foram analisados que não tem provas suficientes para a prisão flagrante inicialmente. Certamente haverá a investigação, acreditamos no trabalho da Polícia Civil, que vai identificar as pessoas responsáveis, aplicar a legislação competente e, se necessário, sim, fazer a realização de prisões, apreensão, busca e apreensão em domicílios, e tudo isso dentro da legalidade que se espera na defesa. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para investigar o espancamento do torcedor e os envolvidos na briga que envolveu membros das duas torcidas organizadas. Vai ser investigado e vai ser analisado, mas uma coisa é certa. Houve pessoas que foram para a rua dessa sede da explosão Inferno Coral atualmente e ali entraram em atrito sabendo que existiam torcedores do Santa Cruz ligados a torcidas organizadas, inclusive a torcida da jovem do Goiás estava lá, né? Então, naquela localidade, aquelas pessoas que vieram até aquela localidade sabiam que aquelas pessoas estavam ali e sabiam que poderiam, de alguma forma, ter algum tipo de atrito. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito.